Concurso da Pemesp, da Polícia Militar de São Paulo, tem a sua comissão formada. Beleza, mas o que é comissão formada, Rafael? Olha só, galera, comissão é uma equipe de pessoas daquela instituição, no caso da Polícia Militar de São Paulo, serão policiais, ou seja, um corpo policial é uma equipe de policiais que vai executar todas aquelas tarefas necessárias de organização do certame. Então, tivemos a divulgação da autorização de 5.400 vagas em dezembro de 2023 para um novo concurso da Polícia Militar de São Paulo. Inclusive, aqui no Distintivo é Nosso, tivemos aprovado, né? Nosso grande Wilder, nosso mestre ali de todos os rankings semanais. A gente sempre vai mandando os rankings toda semana ali da galera que está cumprindo todos os métodos. O Wilder sempre estava lá e não foi à toa que ele foi aprovado na Pemesp no último concurso. Ele está aí participando aí das etapas do certame, né? E aí, pessoal, poxa, você acabou de falar, Rafael, que o Wilder mesmo, ele está fazendo as etapas do certame. Mas isso é um óbvio para um próximo concurso? Não. Pode haver concurso enquanto o outro ainda está valendo ali, ainda tem pessoas assim enxamadas. O que não pode é você chamar outras pessoas enquanto houver pessoas nas vagas imediatas de um concurso em validade. Então, não tem problema, beleza? Então, galera, comissão formada, quando que esse concurso deve vir? Galera, pode ser que ele venha até ainda no primeiro semestre de 2023, mas, assim, na minha visão não vai ser nos próximos meses. Eu acho que mais ali para o meio do ano ali. E, normalmente, a gente tem ali em torno de um a dois concursos da Pemesp por ano. Então, eu acho que tem mais chance de ser daqui a alguns meses esse próximo certame, beleza? Inclusive, para dar tempo até dos outros policiais do outro concurso serem chamados, beleza? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Vou mostrar aqui para vocês esta comissão. Então, está aí a publicação oficial, falando ali, o comandante-geral da Pemesp torna público nos termos do inciso tal, do artigo tal, do regulamento da Pemesp, e aí ele vai falando ali embaixo. Para comporem a comissão especial do concurso público destinada ao provimento de cargos de soldado da Polícia Militar Segunda Classe, com previsão de ingresso em maio de 2025 para 2.700 policiais, cuja autorização governamental foi publicada no Diário Oficial em dezembro, 26 de dezembro de 2023. E aí tem os membros desta comissão, desta equipe que organizará o certame. Professor, você falou ali, com previsão de ingresso em maio de 2025, de 2.700 policiais. Mas você não tinha falado que o concurso seria agora, mais ou menos ali, para metade, ou às vezes para o segundo semestre, primeiro ou segundo semestre do ano, mais para o metade do ano? Beleza, mas o que acontece? Vocês estão vendo ali, que ali falou ingresso. O ingresso em maio de 2025 é o quê? É a galera nomeada, é a galera nomeada ali, já atuando como policial militar, beleza? Então, o certame ocorrerá antes disso. Então, uma coisa certa, esse certame vai vir em 2024. Qual vai ser exatamente o mês de publicação do edital? Aí a gente não tem certeza, mas deve ser mais ou menos por uma previsão. Se a comissão foi feita agora, deve demorar alguns meses até a organização do concurso efetivamente escolher a banca e depois publicar o edital. Inclusive no que tange a banca organizadora. E aí, você acha que vai ser VUNESP? Você acha que talvez venha uma FGV? Normalmente VUNESP, né? Mas já tivemos também da FGV. Manda aqui nos comentários qual é a sua opinião no que tange a banca organizadora. Galera, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal. Se você quiser estudar conosco, do Distintivo é Nosso, você tem uma excelente oportunidade. Inclusive, ó, pagando pouco, porque a gente vai ter um grande lançamento no dia 22 de janeiro. E para você receber conteúdos especiais e ter essa oportunidade de entrar no Distintivo é Nosso. Realmente por um valor super especial para dar início a esse ano de 2024. Muito bem. Você clica no link que está aqui na descrição do vídeo. Entre no nosso grupo, que faremos aí um evento e você receberá essas informações para você adquirir e poder estudar conosco na nossa mentoria com um valor bem mais em conta. Beleza? Além disso, pessoal, faço o convite para você dar uma olhada no outro link bem importante aqui, que é o link do Projeto Caveira. O Projeto Caveira é um grande parceiro do nosso canal. Lá você vai encontrar simulados para PMSP, flashcards. Você vai ter milhares e milhares de questões, resumos, interativos, tudo isso com o Caveira PES. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha aqui na descrição, porque tem o cupom VALLE para você ganhar um desconto aí no Caveira PES do Projeto Caveira. Beleza? Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, vamos para cima. Polícia Militar de São Paulo, muito em breve, nos próximos meses, mais um edital. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até mais, galera. Um grande abraço a todos vocês.